e agora a galera com a galera vamos correndo aqui e aí faz isso não faz isso não cai hoje eu já tô lá na frente já o meu deus será que apareceu ou não uma pessoa aqui na sua frente não morri eu sou muito rico velho tô lá no check-ponte já se vai ser algum bagulho inteligente tá ligado não é barra pra mim e se desce até começar o vídeo aqui vou... a corfinha a ver vamos pegar o vídeo pra galera NÃO oh 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 ladrão ladrão tchau tchau ladrão ladrão oh não dp não dp não vai olhar no vídeo vai olhar no vídeo eu te peço ai mentiroso eu te peço ai olha no vídeo ali no chat olha lá olha lá e olha lá como assim? tu tava botando pra casa eu tem o seu botifão que eu tinha ele que? eu já dei meu botifão já vai 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 tem que dormir pra eu deixar o ponte eu sei mas não precisa sabia? é só tu... exemplo tu deitou e levanta de novo já que tá salvo ai morri eu já vi alguém fora desse né mas ai e galerinha se eu sair do jogo acontecer a minha mente cair é galera e o canal dele vai tá na descrição ai galera eu ainda não fiz o vídeo ainda... vou fazer porque ainda tem muito tempo pra... vai terminar mas ele já vai deixando o like ai tô louco vei você é louco caraca e eu to sem parar eu to sem parar naquela lata olha o seu que é sprint tá mandando ficar de sprint aqui quem? a placa aqui ah não caraca o deacho o ultimo o ultimo pouco não 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 sai daqui sai daqui sai daqui que ódio mano que ódio aaaah inferno prego ah tá aqui ah tá aqui aaaah não foi na frente foi na frente foi na frente maldade que houve? foi na minha frente foi na minha frente cara é só tu ir disparado é impossível eu não consigo correr velho olha lá olha aí olha aí olha aí tá fazendo o que? vou botar primeiro né primeiro pra cuba também não não faz cuba primeiro bloco não ah não cara não 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 essa é macumba macumba caramba ah o primeiro o primeiro aqui ó o primeiro aqui ó o primeiro aqui ó você não sista velho sua cabeça tava virar do contrário ele tava olhando pra mim ai droga eu morri o cara ele lá daí ele tava fazendo o que deu o meu cheque velho tô lá na frente tô lá na frente ó sai desperrado velho esse de racha aqui Wtf ahhh quase que eu caio eu odeio parkour passei 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 já tô dormindo já só falta aqui eu odeio parkour eu odeio parkour ah esse é muito ruinzinho cara merda se quiser eu volto pra você aí ó se quiser eu volto pra você aí ó se quiser vai 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 voltar pra aí? é pede voltar pede voltar pede voltar voltar mais fácil do que já tô voltando ó o cara que ele me milha aí velho velho né bala de freq bala de freq bala de freq dá um like no meu vídeo eu sou foda eu sou foda né guia parkour parkour eu morri não 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 aqui ó voltei pra você ó ó merda ah desisto 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 vai vai lá vai lá vai lá vai lá oh louco véi oh louco mano Eu vou sair, mas eu quero deixar você ajeitado Vamos tomar banho Eu vou pedir o teu sanduíche e vou deixar ele dentro Aí, não dá pra ficar o vídeo não? Não, velho Dá não? Não